A Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo apresenta Momentos com Deus Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos chegando ao final daquele ano que muitas previsões diriam que seria um ano quase impossível de ser vencido, mas conseguimos vencê-lo. O ano de 2016 talvez tenha sido um dos anos mais assustadores da nossa história moderna. Até porque, como eu já disse, muitas pessoas apostavam que esse ano seria difícil, um ano complicado, um ano de muitas crises, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e temos podido experimentar a bênção do Senhor. Às vezes nós não nos damos conta disso, que a bênção de Deus só se manifesta de uma forma magnífica na nossa vida quando nós estamos em dificuldades. Quando os momentos se tornam difíceis na nossa vida, Deus então se mostra Deus, embora nunca precise fazê-lo, mas Ele se mostra Deus na nossa vida. E a gente tem que analisar, olhar, fazer uma retrospectiva interior e saber que Ele nunca nos desamparou. Eu quero agradecer a você que tem assistido o nosso programa, você que é membro da nossa igreja, você que às vezes nos visita, você que é obreiro da nossa igreja. Quero te agradecer porque o sucesso da Igreja Assembleia de Deus Central de Nova Friburgo, você faz parte dele. Esse ano batizamos quase 200 pessoas, um crescimento exponencial muito grande. As pessoas estão se achegando ao Senhor porque têm podido ver a necessidade de servir. Obreiros têm enfrentado diversas lutas, mas Deus tem sido fiel. É bem sabido que tivemos alguns momentos de extrema dificuldade esse ano. Momentos de alegria, mas também tivemos momentos de tristeza. Tenho certeza que você que está me ouvindo, assim como eu, tem dias que gostaria de ter sido apagado na história de 2016. Mas, infelizmente, não tem como a gente voltar atrás, não tem como a gente mudar isso. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos aprender com os nossos dias difíceis de 2016. Porque 2017 está às portas, está chegando. E eu vou falar uma coisa para você. Vai ser um excelente ano na sua vida. Vai ser um excelente ano na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Porque, se a gente for pensar que vai ser um ano mais difícil, para que serve Deus? A minha esperança, a tua esperança, tem que estar no nosso Senhor. Afinal, é Ele quem faz tudo. A Bíblia diz que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E temos podido experimentar isso, e isso me alegra muito. Sou dirigente na congregação em Juiz de Fora, e Deus tem abençoado. E fico olhando a história daquela congregação que tem tão pouco tempo perto da história da nossa sede. Mas o quanto Deus tem abençoado. E eu tenho certeza que em 2016 você venceu. Talvez não fosse da maneira que você gostaria que tivesse sido. Mas 2017 está aí. Viva o bem. Viva alegre. Seja feliz. Procure não se aborrecer. Procure não se entristecer. Você tem domínio sobre isso. Existe uma emissora que faz uma propaganda no final do ano. E eu tomei para mim uma frase de uma das músicas que ela canta. E a frase diz assim, Esse ano eu quero paz no meu coração. E vou investir tudo o que eu puder para o meu coração estar em paz. Vou fazer todas as minhas forças um esforço muito grande. para que eu não me aborreça. Porque a vida é curta demais. Então eu quero vivê-la bem. E espero que você também a viva bem. Seja grato a Deus. 2016 está no final. E que venha 2017. Cheio de sucesso, de alegria e da prosperidade do Senhor. Para a sua vida, sua família e seus negócios. Momento de Reflexão Estamos de volta. E agora com um momento para a palavra do Senhor. E eu vou usar um texto bíblico. Que eu acho que é a suma da nossa igreja. É lógico que toda congregação que você for vai ter um quadro com a figura do pastor José Antônio. Pastor presidente da nossa igreja. E com esse versículo que está no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. E o final desse versículo é bem conhecido nosso. Diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Bonito, profundo, simples. Desde que nós analisemos apenas essa frase. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando nós olhamos para esse tipo de texto, a gente tem a impressão de que é muito simples ser cristão. Ah, até aqui nos ajudou o Senhor estão todas as coisas resolvidas. Como lá em Filipenses. Posso todas as coisas. Aquele que me fortalece, quando Paulo escreve isso. Mas quando a gente olha Samuel escrevendo até aqui nos ajudou o Senhor, só ele sabia o quanto foi difícil poder dizer isso. Só ele podia compreender o quanto foi difícil. Haja vista a arca do Senhor, aquele símbolo da presença de Deus, está perdida durante tanto tempo. O povo suspirava por Deus. Samuel escreve isso. E quando nós olhamos, irmãos, a simplicidade da palavra de Deus, às vezes nós não nos damos conta de quão complexa é a nossa vida e de quanto Deus tem que trabalhar para podermos ajudar. Não é simples chegarmos ao final e dizermos até aqui o Senhor nos ajudou se não entendermos todo o processo que vem antes disso. Eu quero te dizer que o ano de 2016, realmente, nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas o quanto Deus precisou fazer por você? Quantos momentos difíceis Deus te livrou? Quantas portas Deus abriu? Quantas Ele fechou que precisavam ser fechadas? Mas, às vezes, a gente não entende porque a vida está muito acelerada. As decisões precisam ser muito rápidas. Não temos sequer a opção, em alguns momentos, de pararmos para analisar tudo o que tem acontecido. porque a cobrança, o mundo está muito acelerado. As notícias são instantâneas. Tudo o que tem acontecido está muito rápido. Eu sempre digo que o cristão, ele precisa estar com a razão dele muito bem colocada para nós pararmos e analisarmos a nossa vida. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, se você fizer essa reflexão, você vai poder dizer com orgulho até que o Senhor tem nos ajudado. Talvez você nunca tenha atentado para isso. Anos de dificuldade, anos de luta, anos complicados para se vencer. Mas, quando você para e começa a olhar, olha quantas bênçãos chegou até a tua casa. Vamos para o texto. A Bíblia diz que a arca havia sido perdida. A arca foi enviada para uma outra cidade. Os moradores daquela cidade olharam para dentro da arca e 70 pessoas morreram. Aquele povo que estava com o domínio da arca fizeram ofertas de ouro e colocaram junto com o cofre para devolver a arca, porque a presença de Deus não era para estar no meio do povo deles daquela maneira. E eles entenderam que existe um Deus soberano que zela e defende o povo dele. Existe um Deus que não precisa que ninguém guerreie por ele. Você não precisa brigar pelo seu Deus. Você não precisa discutir pelo seu Deus, pela sua crença. Não. Basta vivê-la. Esteja disposto a ser usado por Deus no ano de 2017. Sabe o que nos falta às vezes? Vou falar por experiência própria. Nos falta às vezes é nós deixarmos Deus ser Deus na nossa vida. A Bíblia diz para nós confiarmos, entregarmos o nosso caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entregar não é difícil. O confiar às vezes é o mais complicado. Eu me lembro quando eu ia muito ao centro do Rio de Janeiro e tinha um lugar que eu estacionava o meu carro, era uma rua, sem saída. E eu funcionava da seguinte forma. Eu tinha uma pessoa, que a gente chama comumente de flanelinha, e ele tinha um molho de chave, uma penca de chave muito grande. E você encostava o carro ali de qualquer maneira, pegava a chave do seu carro, entregava para ele, e em contrapartida ele te dava um pedacinho de folha de caderno, escrito o número, 8, 10, 12, 50, e te entregava aquilo ali. Você nunca tinha visto a pessoa, a pessoa não era funcionário de nenhum estacionamento, não tinha seguro, você entrega o carro para ele e você confia, acreditando que depois do seu trabalho, quando você voltar, o seu carro está lá. Você vai a um médico, olha que coisa. Se às vezes você nunca viu o médico, o médico te dá uma medicação para o tratamento da sua saúde, você não sabe se o médico realmente é formado em medicina, às vezes é um diploma falso, você não sabe se ele colou na faculdade para ser aprovado na faculdade, ele te dá um remédio que a bula tem 4, 5 laudas, letras miúdas, que ninguém lê, a grande maioria não lê, e você confia em tomar aquele remédio. Aí, quando nós vamos para Deus, autor e consumador da nossa fé, Ele fala, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, o mais Ele fará, nós às vezes queremos tomar conta da nossa vida, nós às vezes queremos assumir as nossas decisões, nós às vezes queremos nos responsabilizar por tudo que estamos fazendo, e queremos que Deus age, e Deus não vai agir, porque Ele não vai dividir a glória dEle com você. O seu sucesso depende única e exclusivamente de Deus. Você pode falar, não, mas eu estudei para isso, eu me tornei um excelente profissional na minha área, amém, e espero que assim seja de verdade, que você prospere infinitamente mais vezes, mas nunca se esqueça de que foi Deus quem colocou você nessa posição, porque o oxigênio que você respira foi Deus quem te deu. Ninguém te ensinou que você precisa falar para o seu coração, bate no tal ritmo, ninguém te ensinou a respirar. Quando você sai da útero materno, você inspira o ar pela primeira vez. É lindo isso, porque durante nove meses você está envolto em líquido. Quando você sai, você inspira o oxigênio, e depois, se tiver muito treinamento, talvez você consiga ficar aí com quatro minutos dentro do meio líquido, sem respirar. Por que nove meses ficou e agora não consegue mais? É porque Deus quis assim. As sinapses no nosso cérebro, a comunicação nervosa no nosso cérebro, quem precisa, como nós vamos entender isso, como nós vamos desenvolver isso, é a natureza de Deus. Então, Deus tem tudo no controle. Significa que a sua vida está no controle de Deus. Significa que a sua família está no controle de Deus. Significa que o ano de 2016 esteve no controle de Deus todos os dias. Esse restinho de ano continua no controle de Deus. E 2017 pode entrar com coragem, porque Deus vai continuar no controle do ano de 2017. 2016, irmãos, para a nossa igreja foi um ano lindo. Nosso trabalho missionário em Moçambique, Deus abençoou grandemente. Vidas foram curadas, almas foram salvas, pessoas foram resgatadas. O novo trabalho missionário no Pará, Deus abençoou grandemente os nossos irmãos do Ministério Trabalhadores da Seara, que foram ali. Estamos com projetos novos para 2017, mas isso cabe a Deus abrir as portas. Mas até que o Senhor tem nos ajudado. O Ministério desenvolvido, a obra, o irmão surgindo para a nova obra do Senhor, o nosso novo templo sendo construído depois de três anos de luta. Aí você vai falar assim, puxa, mas esses outros três anos Deus não cuidou? Cuidou. Cuidou, porque foram três anos magníficos para a igreja. Mas por que então a obra ficou paralisada? Porque Deus estava no controle. É sempre assim. Deus está no controle. E se nós não acreditarmos nisso, não vai ter graça na nossa vida. Nunca pense que você está no controle de alguma coisa, porque você vai ser surpreendido. Agora, deixa Deus controlar. Deixa Deus cuidar. Faça como Samuel fez. Lute. Peleje. Vá, enquanto durar a luta, com a confiança no Senhor. Porque vai chegar o momento de você poder dizer até que o Senhor nos ajudou. Queria eu que essa luta de Samuel tivesse sido a última. Aí, quando você continua lendo a história, ô, quanta luta o povo passou. Mas é bom. Luta é bom. O caráter do cristão, ele é formado na dificuldade. Ele é formado na luta. Pedro foi um homem diferente depois de ter sido confrontado com uma luta de uma decepção. Até ele decepcionar a Jesus antes de negá-lo, Pedro era uma pessoa. Depois que ele decepciona a Jesus negando, ele se transforma numa outra pessoa porque ele viu que tudo que Jesus havia falado dele era verdade. Ele não se conhecia. Talvez você não se conheça na luta que você está atravessando. Porque, às vezes, a gente fala isso. Meu Deus, como é que eu vou vencer? Como é que eu vou passar por isso? está demais para mim? Não. Por mais que esteja doendo, por mais que esteja machucando, por mais que esteja em dificuldade, esteja certo de uma coisa. O Senhor é contigo. Porque a Bíblia diz isso. Jesus diz, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele estará junto conosco. passamos aí, estamos chegando no final do ano de 2016, 365 dias. Não sei se todos os dias eu estive com o Senhor. Mas eu garanto uma coisa para você. Todos esses dias ele esteve comigo. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Quantos livramentos eu tive, quantos livramentos você teve e nós não temos a mínima ideia. Talvez aquela viagem que você fez com mais pressa, que você chegou no final da viagem e falou, graças a Deus eu cheguei bem. Talvez tenha sido só por isso mesmo. Pela graça do Senhor. Talvez Deus tenha te livrado de um acidente. Talvez o seu filho tenha sido livrado de alguma coisa, de algum acontecimento, a sua esposa, a sua namorada. Talvez o seu namoro não tenha dado certo e o ano de 2016 para mim acabou. Não, talvez tenha sido só um livramento. Talvez aquele seu projeto financeiro não tenha ido adiante e você pense que seja uma dificuldade. Ah, Deus me abandonou. Não. Com certeza foi um livramento. Porque em tudo de difícil, em tudo de dificuldade, em todos os problemas da vida, se nós começarmos a observar e procurar alguma coisa positiva, nós vamos encontrar. Um dia os discípulos, perdão, o discípulo Pedro falou com Jesus, eu não vou deixar o Senhor ser crucificado. E Jesus fala com ele, para trás de mim, Satanás. Porque estava no controle de Deus também, a crucificação do Senhor. Porque se não estivesse, onde nós estaríamos? Se não fosse plano de Deus, Jesus ter passado pelo que ele passou, aonde eu estaria, aonde você estaria. Tem um grupo que canta um hino que diz que se eles estivessem lá, Jesus não teria sido crucificado. Ainda bem que eles não estavam. Que foi pelo sangue derramado na cruz do Calvário que nós fomos purificados pelo Senhor. 2016, a vida está aí, já passou, não podemos mudar nada. 2017, está às portas. E eu volto a dizer a você, seja feliz nesse ano. Invista na felicidade, sua, familiar, profissional, lute por ela. Peça força a Deus, peça direção a Deus, e siga-o. As pessoas sabiam que a arca do tesouro representava a presença de Deus. E alguns eram indignos, não podiam ter tocado nela, não podiam ter mexido nela, e Deus cobra essas coisas, porque Deus não aceita a mistura do santo com o profano. Ele é exigente, mas ele retribui, ele compensa. E a Bíblia diz que ainda não se viu, com os olhos não se viu, com o ouvido não se ouviu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. precisa que Deus trabalhe para você? Está difícil? Foi difícil demais em 2016? As expectativas estão todas em 2017? Confie no Senhor, espere nele. Ele vai trabalhar para você. Ele vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Porque cada luta que você atravessa, você sai fortalecido dela. São experiências que nós vamos juntando para nós. o povo quando viu o que aconteceu, com os setenta que olharam para dentro da arca, não tocaram, não mexeram, nada, só olharam para dentro da arca. Os setenta que morreram, o povo entendeu, não, nós não podemos mexer com eles. Faz uma coisa, chama quem de direito e que leve a arca da maneira que é para ser levada. Não leve Deus de qualquer maneira. Não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Não queira ser Deus, não queira fazer o papel de Deus. Conheça a palavra, leia a Bíblia, se aprofunde no conhecimento, queira descobrir quem é Deus, deixe Deus se mostrar para você, confie nele e você vai ver como é bom segui-lo. Você vai ver como é bom estar na presença dele. a minha oração no ano de 2016 é que eu consiga vencê-lo, estou vencendo. E a minha oração para 2017 é que seja muito melhor do que foi 2016. E eu tenho certeza que vai ser. Que Deus abençoe você. Coloque os seus projetos na mão do Senhor. Coloque a sua ideia na mão do Senhor. Coloque os seus planos e os seus sonhos nas mãos do Senhor. Mas se lembre de uma coisa que ele falou. Os planos dele são maiores do que os nossos. E ele vai fazer na sua vida o realizar da vontade dele. Que Deus te abençoe. Que 2017 seja melhor, mais eficaz e ainda mais abençoado para você e para a sua família. Um grande abraço. Deus te abençoe. Amém. Momento de oração. Então vamos fazer uma oração. Deus, a tua palavra diz que no início a terra era sem forma e o teu Espírito já pairava sobre ela. Estamos terminando o ano de 2016 e eu tenho certeza que para muitas pessoas foi um ano extremamente difícil. mas o teu Espírito Santo estava sobre nós. E agora, Pai, vamos começar o ano de 2017. Quantas coisas nós gostaríamos que fossem mudadas. Quantos sonhos não realizamos no ano de 2016 e continuamos pensando neles no ano de 2017. Mas o que eu quero te pedir é que o teu Espírito Santo continue sobre nós. Que durante todo o ano Deus que está entrando nós possamos ver o teu agir sobre o teu povo. Sobre cada família, sobre cada ouvinte, sobre cada telespectador desse programa. Que a tua mão de misericórdia nos alcance. Que as tuas misericórdias se renovem a cada manhã na nossa vida. E que nós possamos glorificar o teu nome todos os dias desse ano. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL